Esse é o Acápsule e nós vamos falar agora do país sul-americano que está tendo uma explosão de crescimento fantástica, né? É lógico, não é nenhum dos países bolivarianos, porque todos esses estão caindo, desabando completamente, porque o socialismo não tem jeito. Mas tem um país, e eu vou explicar por que, qual é esse país, que está crescendo absurdamente, cresceu 100% de 2022 para 2023. Já imaginou isso? O crescimento sempre dobrou a economia do país nesse meio tempo. Vamos entender o que está acontecendo na Guiana. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, aqui a Infobai, que é um jornal argentino, está falando aqui que é um país sul-americano com o maior crescimento econômico do mundo. 62% em um ano e, se considerar dois anos, deu 110%. Ele ainda pode crescer ainda mais até 2028, 100%. E o motivo disso é petróleo. E adivinha qual petróleo que eles estão explorando aqui? Pois é, a Guiana fica aqui. Bem naquela região que tem aqui a Foz do Amazonas, que tem um monte de poços de petróleo, de reservatórios de petróleo aqui. Mas também tem os famosos corais da Foz do Amazonas. Até hoje ninguém viu uma foto deles, né? Tem uma foto de uns pedaços de coral ali, solto ali, que não é praticamente nada. Ninguém nunca viu o tal coral, mas a gente não pode explorar o petróleo na Foz do Amazonas, porque tem os corais da Foz do Amazonas, né? Você não ouse duvidar das instituições ambientais europeias, né? Lembrando aqui, a Guiana, olha só, ela tem um problema. O problema da Guiana é que metade do território dela é contestado pela Venezuela. Toda essa parte aqui, segunda Venezuela, é dela, né? Não sei, né? Mas o fato é o seguinte, o mais importante aqui é justamente isso. A capital é Georgetown, essa cidade aqui, e o petróleo fica nessa região aqui, portanto, eles estão explorando e ganhando dinheiro, né? E, bom, vocês sabem a história desses três paizinhos aqui no norte da América do Sul, né? A Guiana francesa era a colônia francesa, o Suriname era a colônia holandesa, e a Guiana era a colônia inglesa, né? Então, os ingleses tinham aqui a Guiana, os franceses tinham outra Guiana, e no meio tinha o Suriname, que era a Guiana holandesa, né? Virou Suriname no final das contas. São países bem pequenos, é por isso que o país cresceu 100% de um ano para o outro. É relativamente fácil você crescer 100% quando você é desse tamanzinho, né? Depois que você tem um país com uma economia maior, já fica mais difícil crescer tanto assim, né? Aliás, todos os três países aqui têm bordas meio complicadas aqui, disputadas conforme a situação, mas, felizmente, nenhum deles tem disputa com o Brasil, né? O Brasil, ninguém questiona aqui na região, mas entre eles aqui tem um monte de dúvidas nisso daqui, né? Então, o primeiro ponto que a gente tira dessa história aqui é esse, né? É o tal do petróleo que tem aqui na Foz do Amazonas, que está fazendo a Guiana crescer tanto, que está atraindo tanto investimento ali, né? É lógico, é um país muito bacaninha, né? O pessoal lá dirige do lado errado, vocês sabem, né? Dirige do lado esquerdo, colonização inglesa, Então, mas isso é o de menos, não tem muito problema. Aqui, ó, já teve um crescimento de 62,3% em 2002, maior do mundo, e está com expectativa de crescer ainda, aqui, ó, 115% entre 2002 e 2028. Então, eu achei que era 2023, não, é 2028. Então, ou seja, é um crescimento enorme por conta do petróleo ali, né? É lógico, isso daqui é, como eu disse, né? É um país pequeno, a economia é pequena ali. Os três países ali, aliás, são bastante pobres, né? E a Guiana francesa, inclusive, por mais que seja, teoricamente, território da França, o pessoal que fica aqui é tipicamente pobre pra caramba também. Não tem jeito, né? E todo mundo aqui está aproveitando o petróleo, meu amigo. Tem petróleo pra caramba aqui. A Venezuela, que é o maior depósito de petróleo do mundo. Não é só da América do Sul, não. É maior do que a Arábia Saudita, do que Iraque, do que aquela confusão toda ali no Oriente Médio. E, no entanto, está aí, né? Na merda completa econômica. É o que eu falo pra vocês. Esse negócio de confundir riqueza com tesouro é um erro. Riqueza é uma coisa, tesouro é outra coisa. Tesouro pode dar riqueza pra pessoa que achou que é dona daquilo ali. Mas pra você ter riqueza na sociedade como um todo, pra você ter uma sociedade rica, o que faz isso é troca voluntária. É as pessoas comprando e vendendo umas das outras de forma muito ampla. Quanto mais gente tiver, quanto mais gente comprar, quanto mais gente vender, mais a sociedade se torna rica ali naquela região. Na Venezuela, você vê, o governo se apropriou de tudo, com a desculpa de que eu vou me apropriar de todo o petróleo porque eu vou dar saúde, educação pro povo, não dá nada. O governo nunca distribui riqueza. O governo concentra a riqueza. A maior parte do dinheiro que entra pro governo vai tudo pra pagar funcionário público. Não é só aqui no Brasil não, tá? Nos governos do mundo todo. Esse bicho é o mesmo bicho em tudo quanto é lugar. Tem umas características diferentes de um lado pro outro, mas é a mesma porcaria em qualquer lugar, né? Então você vê, todo mundo ficando rico com petróleo aqui, e aqui no Brasil, o pessoal aqui da região não pode aproveitar. De novo, só o petróleo vai dar muita riqueza pro pessoal aqui? Não, não dá. Petróleo dá riqueza pra quem é o dono do petróleo. Mas, olha só, mas dá uma ajuda. Por quê? Porque é o que aconteceu aqui em Macaé, aqui no Rio de Janeiro, né? Macaé era uma cidade totalmente esquecida aqui no interior do Rio. Tinha uma praia legal, o pessoal gostava de ir pra praia lá, mas era um vilarejo de pescador metido à besta, que tinha ali alguma coisa de turismo. Depois que descobriram o petróleo ali, meu amigo, ficou cheio de restaurante, hotel, não sei o que lá, a economia dá uma aquecida. Justamente por quê? Porque as pessoas que vão trabalhar aqui nas plataformas daqui certamente vão precisar de uma base aqui. Vão ter que ter hotel pra ficar, vão ter que ter restaurante, vão ter que ter um monte de condição, né? Enfim, o pessoal aqui do Amapá principalmente, mas também aqui do Pará e do Maranhão, estão ficando sem essa opção, sem essa receita na região, justamente por questão de besteira ambientalista europeia, né? E é aquele negócio. Ah, não, mas tem que acabar com a produção de petróleo, porque petróleo é um combustível sujo e poluente, não sei o que lá. Quem fala esse tipo de coisa gastou não sei quanto de querosene de aviação pra entrar num jatinho, pra ir numa copa e não sei qual o número, que gasta um dinheiro enorme pra construir aqueles pavilhões, botar um monte de coisa de papel e plástico e não sei o que lá e coisa e tal. E vai o pessoal lá, um monte de gente rica ali batendo papo sobre como você não pode andar de carro, você não pode andar de moto, você não pode explorar o petróleo na região ali. Pois é, é um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.